E ela não morde não, essa lazarenta aí? Não, vou te explicar o porquê. Na verdade, essa é uma cobra jiboia, é uma cobra que tá com a gente desde filhote, também um animal legalizado e a gente faz treinamento em condomínio, principalmente em hotéis pra poder ensinar aos seguranças ou pra equipe que faz captura desse tipo de animal saber qual é a forma ideal de capturar um animal desse sem que ele se machuque e sem que a pessoa se machuque, então é uma técnica de manejo. Então a gente pode trazer isso também pro condomínio, um treinamento pra equipe de seguranças do condomínio pra poder manusear as cobras quando aparecem. A gente sabe que um condomínio desse que tá inserido numa área de Mata Atlântica tem muita cobra. Ela é bonita, hein, o finalzinho do rabo dela. E aí você pegou uma característica muito legal do final do rabo dela. Tá muito corada a cor, né? Essa jiboia, que é uma jiboia da floresta amazônica, Toguro, tem o rabo colorido, porque olha que ninja, ela se enrola na árvore, a cor dela é cor de tronco e aí ela balança só a pontinha do rabo. Quando um passarinho no alto da árvore vê esse rabo vermelho balançando, o passarinho acha que na verdade é uma lagarta, é um alimento. Aí quando o passarinho vem perto do rabo pra pegar o rabo, ela escondida na árvore vira, dá um bote e pega o passarinho. Então é como se fosse uma vara de pescada. E aí é o que eu tô falando pra vocês, galera. Aí, ó, do condomínio. O que fazer quando se encontra uma cobra no condomínio? Pode matar a cobra? Não. Esses animais se alimentam de rato que traz doença. Esses animais fazem parte do que a gente chama de cadeia alimentar de um ecossistema. Então a gente vai trazer bastante conteúdo pra que o condomínio também possa entender a melhor forma de se capturar e soltar em vida livre esses animais novamente. Essa cobra tem quase 1,90m. É uma cobra bem grande. Ela consegue aí, ó, com a sua língua sentir o cheiro, o gosto, a temperatura e o movimento. Então tudo pela língua e tem a cabeça em formato de triângulo. E muita gente acha que cobra que tem a cabeça em formato de triângulo tem veneno. O que é mentira. Sai daí. As cobras, na verdade, do Brasil, são cobras... Quando a gente pensa em cobras da Europa, que existe essa regra de que cabeça triangular tem veneno e cabeça redonda não tem veneno, são 40 espécies de cobra. No Brasil são mais de 400 espécies. Então a gente não tem como identificar se tem veneno ou não pela cabeça. Ela tem dente aí? Tem uma boca cheia de dente, tu. Por que ela não morde? Cara, porque ela tá com a gente desde filhote. Se liga, ó, ó. Super mansa. Tá comigo desde bebezinha. Essa cobra já tem 10 anos. Ela chegou pra essa oeste ambiental do tamanho de um palmo. E ela não enxerga? Ela é desse tamanho. Enxerga. O que tem de característica de uma cobra é que ela não tem pálpebra. Então ela não fecha o olho. Ela dorme de olho aberto. Pode dar de querer me suar. Não, eu tenho medo que você se derrima. Cara, eu vou colocar aí, né? Vai lá, lá. O que é, gente? Ela vai me apertar? Não. Como ela tá com a gente desde filhote, a gente não alimenta ela com presa viva. Com rato vivo. Então isso faz com que ela fique cada vez mais tranquila. E não tenha esse instinto de agressividade, de caçar e se alimentar da presa viva. Então a gente já dá bicho morto pra ela comer. O final dela é mais colorido do que... Super colorido. Ela troca de pele com o tempo. Na verdade, quando ela é filhote, ela cresce em comprimento. Então ela pode trocar de 4, 5, 6 vezes no ano. Conforme ela vai ficando grande, ela cresce em espessura, não em comprimento. Então a troca de pele vai diminuindo. 3, 4 por ano até chegar a umas 2 por ano. Ela tá numa média de umas 3, 4 peles por ano. Budas por ano. Vou ajeitar na proporção. Fica diferente pra mim, nada. Pra mim da cor da pessoa. Isso. Lindo, né? Lembrando que essa cobra pode chegar a 5 metros e meio de comprimento. Perdendo no Brasil somente pra suporir que a Anaconda, que chega a 9 metros. Quantos anos ela tem? Ela tem uns 8, 9 anos. E ela vive quantos anos? Vive uns 30 anos. Como chama? Essa daqui é o astolfo. É o macho. É o astolfo. Ele tá com a cabecinha bem fina, né? Tá com a cabeça pequena. Ele chega a ficar com quantos metros? 5 metros e meio. Nossa, por que fica assim de duro? Não quero ver. Na verdade, Nara, é um músculo puro. O corpo de uma cobra é um músculo puro. E aí ele vai andando e querendo... Mas como você fica quieto? Fica mais quietinho. Por quê? A gente sabe que cada pessoa tem um cheiro e uma temperatura diferente. Então ela sabe que comigo ela vai estar um pouco mais tranquila. Porque eu consigo deixar ela numa posição mais confortável. Mas ela tá acalmando. Você viu que ela tá acalmando? E aí o que eu acho muito legal é que se você pegar esse desenho que ela tem na cabeça, é o mesmo desenho que passa no olho. O que mostra uma camuflagem perfeita. Natureza embaçada. Natureza incrível, né, cara? Impressionante. E o ser humano aqui... Se não existisse o ser humano... Se não existisse o ser humano... Ah, a gente estaria com a floresta preservada. Caraca. Natureza em equilíbrio. E provavelmente sem Covid, né? Então essa fase que a gente tá passando é reflexo do que a gente vem fazendo com a natureza, sem dúvidas. Que pra você. É, você viu que ela consegue sentir o cheiro? Fica parada, né? Aí, tô. Boa. A gente acha que ela é quente, é gosmente, mas é sequinha. Se ligou? Sequinha. Sequinha. Fria. Fria. Uh, meu Deus do céu. Não, não. Falou nada. Nem que me pague. Eu queria pegar a mão. Tô com medo. Eu vou deixar. Vai, Weckley. Ai, eu quero. Sim. Ai, meu Deus. Maravilhoso, Weckley. Ai, meu Deus. Você gosta da cobra, pai? Eu amo cobra. Então. Mas eu tô com cobra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ó, Weckley. Eu vou fazer assim, ó. É um, é dois, é três. E vou colocar ela no seu escuro. E se eu gritar, ela passa a sucesso. Se gritar, ela não escuta. A cobra não escuta. É frio. Certo? Agora. O que eu vou pedir pra você... Cobra é surda, é isso? Cobra é surda. Ela só sente movimento. Ela não tem nenhum tipo de aparelho auditivo. Ela consegue sentir a vibração do som da natureza. Porém, ela não escuta. Ela sente a vibração do meu corpo com medo. O grande que eu vou pedir pra você é que você não se balance demais. Se você quiser falar alto, gritar, até pode. Não, gritar não. Mas se balançar demais... Se balançar demais... Agora, se balançar demais, você pode deixar ela em desequilíbrio. Ela pode cair. Se ela cair de uma altura dessa, ela pode se machucar. Então, a gente só vai deixar ela cair, tá bom? Eu vou contar um, dois, três e já é. Um, dois e três. Aí, maravilhoso, velho. Eu não quero o meu amigo por te tirar, por favor. Ai, tira aí. Ai, garra aí. Pegou na cobra, garoto. Aí. Tô seguro, ela vai cair. Amiga, ela vai cair. Não vai não, eu te juro, eu te juro. Segura ela. Nada, cara. Deus me livre. E eu falo pra tu, pai. Não, não vou. Nem que me pague, pai. Ai, meu Deus. Um dia... Ela é lisa. Ela é deslisa na gente. Um dia na gringa, galera. Tinha um cara lá que pegou amizade comigo, um americano. Queria botar uma parada dessa na... Queria porque queria botar uma parada dessa. Eu corri. Você tá maluco. Correu? Correu. Quem sabe a próxima vez. É o motivo... Apura. A próxima lá na SOS Vidal. Então, galera, acompanha esse trabalho aí que a gente vai iniciar. SOS Ambiental vai conhecer aí a nossa fazendinha e ver o que a gente pode fazer pra melhorar a qualidade de vida aí, tanto da... Começar pela nossa casa e expandir pelo condomínio se a gente tiver a oportunidade. Então, eu queria que você mandasse esse vídeo pra... Um, dois, um, dois, três. Ele tá nervoso. Como que é? Vai, vai, vai. Ensina aí. Olha. Um, dois, um, dois, três. Só tô dando um. Cadê isso? Ensina aí, né, pô? Aqui no presente. Já é biassado, aqui já. Um. Caraca, pô. Você afendeu isso na onde? Eu entendi. Segura forte. Na pegada, olha. Tá na rodadinha. Tá só na pegada do mal. Olha aqui, olha aqui. Epa, tu tá tímido, porra. Não, mas quem não tá tímido, velho? Dois dias atrás, tá rodando de cheiro, velho. Eu tô em São Paulo, na mansão maromba. Perfeito. É duro, é duro. Eu tô com a carinha também. Tá caçou. Pera aí, pra cá, ó. Meu Deus. Ó, rapaz, puta. Ó, rapaz, puta. Nós estamos criando um monstro. Eu queria pegar, né, meu filho? Você tá porra, ó. Nós estamos criando um monstro, pai. O Luffy, pai. O Luffy todinho, pai. Do One Piece. Eu assisto, pai. Tô na... No episódio 100, meu Deus. O que que vai dar nisso, velho? Meu Deus do céu. Tá um menino. O problema é desse lado, você tá todo mundo, entendeu? O Luffy, você se soltar, pai. Ó, a hora que vocês vêm, vem, vem, ó. É? Entendeu? É isso, né? Se joga. Já é. Onde, vem? Vamos tá rasgando agora. Tem um saco de mandioca. Vai, o quê? Tem um saco de mandioca, tá rasgando, vai por dentro por cima. Vem cá, por cima. Vem cá, por cima, assim, ó. Ô, Paulo, isso é nossa rabinha. Pai, amanhã, tá com ela, amanhã, tá com o senhor, meu Deus do céu. Entendeu? É só gravação, viu? É, tô vendo. Por isso que eu tô aqui. Não, é, porque eu tô no Rio. É? Eu tô no Rio. Na onde, no Rio? É, no Rio. Não se preocupe, não. Cê sabe, viu? Tá com o centro aqui, velho. Não, antes que eu vá postar? Não, antes que eu vá postar? No Rio. É. E o nosso de hoje. Fica tranquilo, sai um vídeo. Você não vai postar o YouTube também, não? Não se preocupe, a mão de sua vida chega e não sai mais perto de você. É. A mão de sua vida, viu? Não, na verdade, eu que vim pra cá, né, porque... Tá vendo que a dor. Vai, 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 vai. Vai levar pra Nordeste? Vai levar pra Nordeste? Não vai levar pra Nordeste? Não vai levar pra Nordeste, mas ela... Não vai levar pra Nordeste? Não é isso, mano. Vem lá, tá vendo? Não vai levar pra Nordeste? Vamos lá. Vamos lá.